A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E se ajeita bonita, sem frescura, sem vita Se acende na lua quando sai E se enfeita de brilho raro Abre um sorriso claro é Flor, aonde vai? Flor do lar na sal Chorar não convém Mesmo a quem é mau Você faz o bem Difícil viver Nesse plano astral Mais de tristeza em você Nem se vê sinal E se ajeita bonita, sem frescura, sem fita Se acende na lua quando sai E se enfeita de brilho raro Abre um sorriso claro é Flor, aonde vai? Flor do lar na sal Flor do lar no